A gente vai falar da Páscoa aqui em Blumenau, vamos voltar a falar de Páscoa porque o Moisés Tuker teve hoje de manhã lá na Vila Germânica conferindo como é que tá a movimentação e pra te contar a programação desse fim de semana aí de Páscoa em Blumenau. Fala aí, Tuker! Olha, Rodrigo, sexta-feira, santo, o sol resolveu aparecer e tem muita gente que agradeceu esse tempo bom que tá fazendo aqui em Blumenau porque desde cedo já começou a movimentação aqui pelo Parque Vila Germânica na Páscoa 2022 e realmente o pessoal tá aproveitando esse dia pra vir até aqui no local pra trazer a família, tirar fotografias, curtir esse clima de Páscoa aqui da Vila Germânica que é o nosso lado secretário de Turismo e Lazer de Blumenau, Marcelo Groel que tá surpreendente esse fim de semana, que bom que deu sol, né secretário? Boa tarde! Bom, que bom que deu sol, mas a Páscoa tem sido uma grande festa, essa festa maravilhosa que é essa Páscoa de Blumenau e o sol, claro, vem ajudar isso aí, esse colorido especial que nós temos aqui no Parque Vila Germânica e aguardando, logicamente, um grande número de turistas que já estão nos hotéis de Blumenau, nós estamos aí com um número extraordinário de turistas aqui e mais do que isso, esperando o Blumenauense pra trazer a sua família e curtir esse dia de sol, mas também essa grande festa que é a Páscoa de Blumenau. Secretário, falando em grande festa, fim de semana, último fim de semana da Páscoa lá em Pomerode, Blumenau e Pomerode estão trabalhando juntos nesse evento, na retomada do turismo aqui na região. E fim de semana também tá recheado de atrações aqui pra todo mundo em Blumenau, inclusive tem apresentação de teatro, uma peça aí de um grupo bem importante aqui da cidade, eu gostaria que o senhor falasse sobre as atrações desse fim de semana aqui. Bom, nós temos várias atrações, como você me disse, é o teatro, é as nossas apresentações musicais aqui no nosso coral, é a pintura de casquinhas que tem feito com que as crianças possam participar ativamente da produção das suas casquinhas. Enfim, nós temos atrações, as nossas Vila de Páscoa com os nossos chocolates artesanais também, que são chocolates de altíssima qualidade e a gente espera que isso tudo mostre a qualidade. Primeiro a qualidade da Páscoa de Blumenau, mas antes disso, celebrar uma data importante, é uma data pra nós do turismo, é a volta do turismo, é a volta dos grandes eventos, é uma Páscoa da esperança e a gente espera que essa Páscoa que continue em Blumenau até primeiro de maio tenha agradado tanto aos blumenauenses quanto aos turistas. Bom, já é uma casquinha assim do que o pessoal aqui em Blumenau pode esperar para os próximos eventos da cidade, secretário? Não tenha dúvida, eu acho que nós com muita ansiedade esperamos, como todos aqui, a Outoberfest, né? A partir de 5 de outubro, mas um Natal também grandioso, um Natal da qualidade dos nossos eventos de Blumenau e a gente já está se preparando, já temos feito as nossas reuniões. Enfim, vamos ter esse segundo semestre para o turismo de Blumenau, para o blumenauense se divertir, um grande segundo semestre. Acerto, secretário Marcelo Groi, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, pela entrevista, Rodrigo, está feito o convite. Sexta-feira de sol promete, o Parque Vila Germânica aqui já está recebendo bastante visitantes e olha só, muito interessante o que vai acontecer esse fim de semana, muitas atrações, tem teatro, tem oficina para criança, tem um monte de brinquedo aí para a criançada se divertir. É claro, né? O Parque Vila Germânica está de portas abertas, inclusive o Parque Ramiro Hídiger também tem a árvore ali com 150 mil casquinhas, muita atração aí para todo mundo que resolveu e vai resolver vir até o Parque Vila Germânica para curtir esse fim de semana junto com os amigos, junto com a família e o tempo está colaborando bastante, viu Rodrigo? Volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ah, e muito, né? Vai ser muito boa essa Páscoa e aproveitar muito a nossa região, os nossos eventos aqui, não é só Blumenau, é toda a região, né? Aproveite, curta bastante a sua Páscoa aí com a sua família, porque realmente o tempo está colaborando e o Moisés trouxe aqui todas as informações lá da Vila Germânica.